Vamos depositar aqui, ó, 100... Mano, pela demora, 130 dólares. 130 dólares na conta do inscrito usando o cupom CHITADO, que dá 40% de bônus. 182 dólares na conta do inscrito. E vamos ver se ele tem faca no inventário. Ahn... Não, ele não tem mais skin. Tá tranquilo, vamos lá, vamos tentar conseguir a faquinha pra ele, então. Tentar uma faquinha de uns 130 dólares pra ele, naquele pique. 37 dólares. Tá lá! Tá lá, menys! 94 safes. Pegamos a faquinha pro inscrito. Agora a gente vai atrás de uma luvinha pra ele, né, papi? Tu tem que ter uma luvinhazinha. Mano, sabe qual luva seria o estouro da boiada, irmão? Essa Imperial Blade, men. Ele ia ficar feliz com uma dessa, ok? Já chegou a faquinha dele, tá, gás? Já chegou a faquinha dele, veio bem desgastado. Ele já ganhou uma faca de 700 reais. Tipo, já é dele. Vamos ver como é que tá a faquinha dele? Vamos ver? Caralho! Caralho, mané! Mané, sem... Mané, ela é gold pra cacete, irmão. Full gold. Ela é full gold. Eu vou entrar pra ver dentro do jogo essa faca, irmão. Agora já mudou os planos completamente. Quero uma luva amarelinha. Porra! Respeita! Respeita o rei do Profit, caralho! Guys, consegui uma faquinha. Gold pra caralho pro inscrito. E agora pegamos mais uma luvinha pra ele. Uma luva maravilhosa, a Arid, que vai combinar demais com a faquinha. Mais um presente do Saulão na conta de inscritos. Se você quiser ganhar também esses depósitos, vem pra Twitch. Twitch.tv barra saul. Lives todos os dias, com todos os dias depósitos na conta de inscritos. Chegou a luva. Veio veterana de guerra. Não tem importância. É uma luva maravilhosa. Ela vale. E foi vendida uma nas últimas 24 horas, tá? Caralho, 4 mil reais. Dois novos itens aqui na conta do inscrito. Perfeito. Bom, guys, a luvinha dele já tá dando pra ver aqui, ó. Luvinha interessante, né? Agora, men, vamos ver a faquinha dele. Nossa! Olha quando bate o sol, men. Olha quando bate o solzinho, men. Olha essa faquinha no sol, papito! Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Com essa luvinha, então, men. Ai, você tá maluco, hein? É cupom cheatado no csgol.net, que dá 40% de bônus. E Saulão fortalecendo mais um inscrito. Uma faca e uma luva no mínimo sensacional. Tchau, tchau.